Olá a todos, meu nome é professor Itropes Ferreira, sou da Universidade Federal de Rondonópolis e atuo no curso de administração. Hoje nós falaremos um pouco sobre logística, uma das áreas mais importantes da administração. Então, como nós estávamos falando, a logística já há alguns anos é uma das áreas de maior preocupação de qualquer empresa, grande, pequena, média empresa. E se torna muito mais importante em épocas de crise econômica, onde existe restrição financeira, independente de qual seja o porte da empresa. A logística, como os bons autores e diversas pesquisas científicas apontam, elas correspondem a aproximadamente 20% a 25% do custo final do produto. Ou seja, boa parte do produto, quase um quarto de todo o preço final do produto, daquilo que a gente oferece para o nosso cliente, ele é despesa logística. E como sabemos, a logística é uma das poucas áreas que não possui receita, a não ser que a finalidade da organização seja justamente a parte logística. Mas boa parte das organizações, a prestação de serviço, a área comercial, que são um grande volume de empresas que existem no Brasil, elas atuam com a logística como uma área de suporte. E claro, ela tem os seus custos atribuídos e devido a essa atribuição de custos é necessário que você tenha uma atenção um pouco melhor sobre elas. Bom, sendo a área de logística uma grande preocupação nossa, nós falaremos sobre três coisas básicas. O nosso primeiro assunto em relação à logística é sobre fechamento de cargas e encomendas. Então, um dos grandes problemas que as empresas, principalmente as pequenas empresas, têm é em relação ao fechamento do volume. Então, pensando justamente na otimização do custo final do produto e a otimização do recurso logístico, que é um recurso caro para a empresa, como nós falamos, e corresponde a quase 25% de tudo aquilo que a empresa gasta em relação à sua manutenção, ela precisa pensar no seu cliente de maneira que otimize, obviamente, a necessidade do cliente como o primeiro objetivo, né? E claro, leve isso também em consideração à sua necessidade de redução de custo. Então, a principal ideia que nós temos, tá? E nós sugerimos em nossas disciplinas, as pesquisas científicas sempre a ponto, é que quando for falar sobre volume, tá? De entrega, eu tenho que pensar em tentar fechar volumes, tá? Para que eu consiga levar o máximo possível para o meu cliente. Claro que nem isso sempre é possível, mas pode ser que eu consiga identificar clientes com perfis semelhantes, próximos um do outro, que me permita que eu leve o máximo de produto, tá? Ou serviço para o meu cliente, aonde eu possa transitar o menos possível. Isso, na verdade, leva à redução de custo, né? E falando sobre essa questão de otimizar o volume de entrega que a gente tem, a gente vai para o nosso segundo assunto. Então, o segundo assunto nosso, ele trata justamente da roteirização. Bom, sabendo que a gente tem um volume de entrega para ser entregue a uma região, tá? Que pode ser mais de uma região, eu tenho que pensar de maneira bem estratégica onde eu consiga. Primeiramente, traçar qual que seria o roteiro ideal, aonde a empresa que for levar a mercadoria ou prestar um serviço para o meu cliente tenha a menor articulação possível. Então, a ideia é que, quando eu vá fazer uma entrega para uma mercadoria, tá? Ou vá prestar um serviço, eu procure trabalhar com roteirização. Roteirização nada mais é do que você pensar de uma maneira lógica, traçar um caminho aonde você consiga traçar, entender qual o caminho, o início ao fim, aonde o retorno, obviamente, é na sua empresa. Então, a ideia é que você produza o máximo possível no seu trajeto, tá? Reduza o vai e vem, que isso sim é prejudicial para a empresa, tá? Então, quando eu estou prestando serviço a um cliente, estou entregando produto para o cliente, de repente, perceber que faltou algo, é essa ida e volta da região que eu estou entregando, isso eleva os custos. Então, a ideia é que, quando eu fecho o meu volume de vendas, tá? Quando eu vou fechar o meu volume de entregas, tá? Seja uma pizzaria, seja uma hamburgueria, não importa qual seja a finalidade da empresa, né? Ela pense em trabalhar com roteirização, ou seja, um raciocínio lógico, aonde eu vou procurar otimizar as minhas entregas, dentro do prazo previsto para o meu cliente, mas pensando também em relação ao custo. Então, esse seria o segundo assunto. E aí, fechamos a nossa primeira dica com o nosso terceiro assunto. Nosso terceiro e último assunto dessa dica fala justamente sobre a setorização. Então, nós já falamos um pouco sobre a questão do volume de vendas, falamos sobre a roteirização e fechamos agora com a setorização. Um, na verdade, depende do outro. Setorização é pensar em dividir a cidade em locais, centros, aonde eu vou estar focando o meu cliente, quem são os meus clientes, e a partir disso traçar o mapa. Então, hoje, os nossos softwares empresariais, independente de qual seja o port, também não é algo muito complexo desse efeito, permite que a gente trabalhe e identifique, por meio do Google Maps, tá? Que seria uma ferramenta de auxílio, que nos ajude a identificar aonde fica o nosso cliente. Então, quando eu tenho justamente essa setorização, eu consigo identificar e poder traçar um perfil de entrega logística, um perfil de roteirização por meio dessa minha setorização. Isso, claro, tá? Quando eu fico de maneira racional, ela chega a reduzir em quase 15% o custo logístico. E eu tô falando de manutenção, eu tô falando de combustível, eu tô falando sobre justamente todo aquele recurso que é caro, e a gente trabalha muito como se fosse um recurso valioso na administração, que faz com que a empresa tenha uma vantagem competitiva. Então, claro, se eu reduzo o meu custo, consigo ter uma melhor competitividade, eu também tenho condições de oferecer preços melhores para o meu cliente. Então, a logística, sim, ela é uma área fundamental para qualquer empresa, mas muito mais importante, de maior impacto, quando eu tô falando sobre as microempreendedoras individuais, quando eu tô falando sobre pequeno empreendedor, quando eu tô falando sobre a microempresa, sobre a pequena empresa. O custo sobre elas, normalmente, ele é sempre maior, porque o ônus que ela tem para poder competir no mercado, ele é muito grande, tá? Comparado com uma empresa de grande porte, que tem sua frota, uma empresa de médio porte, que contém uma estrutura um pouco melhor. Normalmente, as empresas pequenas, os meios, principalmente, atualmente, sofrem bastante nesse processo. Então, a ideia é que a otimização logística, ela permita que você obtenha melhores rendimentos. E entender que faturamento e receita, obviamente, tem a ver com o produto e serviço que você oferece. Mas, se você trabalha de maneira inteligente, reduzindo custos logísticos, eu tô colocando, principalmente, 25% a mais de receita no meu bolso, só pensando em maneira racional. Ok, pessoal, eu desejo a vocês uma ótima sorte nesse processo e espero que todos vocês consigam sobressair muito bem nessa crise. Um abraço, estamos à disposição na Universidade Federal de Rondonópolis. E aí E aí E aí E aí